O Tiro de Guerra 05010 da cidade de Paranavaí realizou na manhã desta terça-feira uma solenidade de formatura para entrega de braçal e boina aos novos cabos monitores que irão auxiliar nos trabalhos do TG. O curso de formação de cabos tem a finalidade de formar o cabo da reserva de segunda categoria e permitir a habilitação de pessoal para auxiliar os instrutores do tiro de guerra no desempenho de suas funções. Ao todo, participaram do curso 18 atiradores, porém, na formatura foram empossados 13 que receberam das mãos do chefe de instrução, subtenente Davi Santos e do instrutor sargento Tyson, o braçal e a boina verde-oliva. O curso de formação de cabos é de extrema importância para o TG 05010 como para todos os tiros de guerra do Brasil, porque o monitor formado após o curso, ele auxilia os instrutores do tiro de guerra nas diversas funções. Nós temos aqui no TG 05010 duas turmas de instrução. Cada turma de instrução são 50 atiradores, formando dois pelotões. Ao todo, nós temos quatro pelotões de atiradores e é essencial a função do monitor para auxiliar o instrutor nas diversas tarefas de instrução, seja como guia do TFM, seja como monitor de ordem unida. Ele auxilia na execução das tarefas diversas, comandando as diversas frações, comandando UGCs nas atividades externas, nas ações complementares que são desenvolvidas pelo TG na comunidade de Paranavaí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri